Pensando bem, só a presença de Jesus em nossa vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Tua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não, não me deixe, não me deixe sozinho Nem por um minuto, por favor